Dentro da empresa, eu acho que é muito importante a gente ter uma parte de marketing em produtos. Além mais marketing, né? Porra, falar de marketing pra quem vem de marketplace, lógico que a gente já tá falando bastante de publicidade, né? A gente tem eventos aí que vão acontecer que já falam disso. Mas, ao mesmo tempo, não é marketing um conceito, tá? Chamem do que vocês quiserem aí dentro da empresa de vocês, eu chamo como marketing. Mas é o cara que faz realmente desde um banner, uma alteração, ou ele faz um folheto, um folder novo, uma arte que às vezes vai pro Insta, até mesmo cadastrar um produto, fazer integração e fazer outras coisas, tá? Eu vejo muito dono de empresa que não gosta de integrar mexendo com integração. Eu vejo muito dono de empresa que não gosta de cadastrar fazendo cadastro. E aí ele tem outros funcionários fazendo outras coisas que ele fala, não, eu prefiro que o cara cuide disso. Ah, eu prefiro que o cara cuide daquilo. Mas o cadastro efetivamente não anda, porque ele fica se pegando em algumas coisas. Então, eu separei como importante cadastro de produto, relacionamento com a integração, né? Então, é o cara que vai fazer a cálcula, né? Eu costumo dizer isso, é o cara que eu sei fazer, eu sei. Mas hoje tem muita coisa que não dá tempo da gente ficar resolvendo tudo. Então, cara, pô, eu não sei fazer algo. Eu vou lá e falo pro cara como fazer. A gente tava num dilema aqui hoje até, debatendo uma situação, né? Onde o Diegão tava mexendo em um negócio, e aí ele me falou, olha aí, como é que faz? Eu falei, cara, mesmo que eu saiba fazer, muito provavelmente eu vou abrir o manual pra acompanhar. Então, abre o manual, faz o passo a passo. Se ele não funcionar, eu vou parar contigo pra gente olhar, porque não funcionou. E se nem eu e nem você soubermos, aí você vai ver como é que faz isso. Junto a integrador, no caso, era até uma questão do bling ali, bling e ideia e se falando. E eu falei, aí você vai falar com eles pra ver como faz efetivamente. Ele conseguiu, tanto que eu tive que falar pra ele, aí deu certo, depois de meia hora. Ele falou, não, já tinha dado. Ele já tinha conseguido fazer, tá? Então, eu acho importante. Alteração de preço, por quê? Existem coisas que, cara, são muito importantes, tá? A gente vende um produto que agora, eu tava comentando com o Filipe, eu só não vou entrar em detalhes de produto, vocês sabem que eu não falo das nossas operações, e essa operação é até uma operação nova. A gente vende um produto que ele é 100% importado, né? Praticamente, produzido na China em grande escala. E ele abastece não só o mercado, mas abastece vários mercados do mundo. E com o coronavírus, cara, todo mundo que vive de alguma coisa da China tá ferrado, certo? Tá ferrado. E aí já teve um reajuste mesmo, a gente tendo estoque, já teve um reajuste de 25% anunciado. Por quê? O Filipe ainda comentou numa matéria que vai demorar 30 dias pra regularizar. Cara, nós fizemos a alteração de preço no momento que a gente ficou sabendo do reajuste, entendeu? Pra gente não ser pego de surpresa, porque senão o que vai acontecer? O mercado inteiro provavelmente vai reajustar esses produtos dessas linhas, que é o que a gente já ajustou. E aí a gente ia ficar mais barato, ia vender o nosso estoque muito rápido e quando fosse comprar, ia comprar no preço mais caro. Então, a alteração de preço eu deixo com um setor específico, com pessoas específicas, que não sou eu, tá certo? Não sou eu que entro no site pra alterar, pra verificar, pra olhar se foi ajustado ou não e tal. Eu só dou realmente a ordem, passo a direção ou a tabela pronta. E alterações e melhorias nos anúncios, porque, cara, eu sei o que tem que fazer, mas fazer em um anúncio é uma coisa, fazer em 100, 200, 300, 400, 500 anúncios, repetindo aquilo ali com muita clareza, com muito cuidado, com muita eficiência. Normalmente nós donos da empresa, a gente acaba ficando um pouco preso a, tipo, ah, eu fiz na curva A, tá bom, eu vou parar. E aí o cara nem na curva A, eu fiz uns 3, 4 anúncios que mais vendem. Então é um ponto que eu acho muito cuidadoso. E ao mesmo tempo, opinem aí o Filipão também. Filipão, cara, como é que você lida hoje aí? Então eu ia até te comentar sobre o cadastro de produto, cara. Eu acho que hoje é uma coisa, assim, fundamental. Fundamental ser bem feita, tá? Por quê? Porque é ali onde vai estar o cor do negócio. A gente vende o quê? A gente vende de produto, tá? Então ali tem que estar muito bem feito o cadastro de produto. Se você pegar o, como exemplo, o Bling, né? O Bling e você tem campos ali essenciais que têm que ser preenchidos para você poder mandar. Já Mercado Livre, seja automático de place, como coisas básicas de fiscal, garantia, descrição muito bem feita, já trabalhar ali as palavras-chave, já trabalhar um pouquinho de título, fazer uma codificação inteligente. Eu sei que isso parece ser uma coisa meio, às vezes, banal, mas se tiver uma codificação inteligente para depois você poder desenvolver kits, é muito mais fácil. E quando você tiver um funcionário para localizar o produto no seu estoque, vai ser muito fácil também. Outra coisa importante que tem no Bling é a localização de estoque. Isso, ao meu ver, hoje aqui é fundamental porque qualquer um sabe quando sair o picking list ali onde está o produto. Ele está na prateleira tal, na estante tal. Então eu vejo, o cadáver de produto aqui, eu vejo como uma coisa assim, cara, é tratado com muito carinho, tá? Muito carinho mesmo, porque estando ele pronto, você consegue integrar com o Smart Place em questão de nem dias, digamos assim. Amazon, que é um cara que você pode comparar com o Melly, você integra em horas, entendeu? Tendo o cadastro redondo, com as parametrizações, ok, você já vai fazer variação se tiver, cara, é muito rápido, né? Temos alguns mentorados também que eu acho que passaram por um processo de construir, né? Um Bling bem feitinho, né? E tiveram até um sucesso nessa questão, né? Porque fica muito fácil, é muito fácil. Então eu acho que isso tem que ser olhado com muito carinho. Às vezes a gente deixa, sobe de qualquer jeito, né? Ah, não, sobe no Melly agora, tal, depois trago pra cá e ajusto, mas depois a bola de neve é gigantesca. Uma coisa nova aqui interna, né? Faz um cadastro bem feito na base primeiro, no Bling ou no Tiny, seja qualquer RP que você tem, entendeu? Hub, integração, se você escolheu usar, tem que usar. Exatamente, faz bem feito, tá? E vai ficar muito mais assombrado pra dar uma frente, entendeu? Peso certo, medida certa, cara, a vida é outra, depois no cadastro bem feito. As fotos, tem elas hospedadas, num local legal, que tem uma velocidade rápida, né? Também isso eu acho que é fundamental pra você poder, quando eu já faço marketplace, funcionar direitinho. Então eu acho que isso daí é fundamental. Aqui aí tá falando com muito carinho, cara. Hoje mesmo, inclusive ainda sou eu que trata um pouco disso daí, tá? Hoje mesmo chegaram produtos novos, então a gente tava lá fotografando, fazendo vídeo já, entendeu? Porque quando sobe, cara, já sobe de uma vez, sobe dos kits, agora tá tudo certinho os processos, né? Já vem aqui, o kit monta com esse, já tal, e quando sobe, cara, numa cacetada, entendeu? Quando é essa semana, deve subir até sexta-feira, mais uns 200. Entre kits e produtos novos. E é muito rápido de te fazer, cara. Você faz tudo aí em dias, entendeu? Então eu acho que isso é fundamental ser bem feito. Tá na minha visão, cara. É essencial. A gente já perdeu muito tempo, cara, sem fazer um cadastro bem feito, né? A gente fazia duas vezes, Solê. Duas vezes, né? Fazia ruim e fazia de novo. Então eu... Quando você importa do Melio, de onde seja, cara, vem uma coisa embaralhada que você perde mais tempo arrumando do que se fosse fazer do zero, digamos assim, entendeu? Então você fazer o contrário hoje, cara, se a operação tá rodando, já tal, vai ter que passar por esse trabalho. Um dia eu passei porque eu não tinha nada lá atrás, entendeu? Tive que passar por esse trabalho. Mas depois disso feito, nossa, no meu ver, é só alegria. Depois você monta um processo de cadastro de produto, cara, a vida é outra. É igual a NFA simplificada pra mim, entendeu? A vida muda completamente. É, e esses são pontos que a gente tem que ir buscando alterar processo, identificar as coisas dentro do processo pra gente poder falar, tá? É, pra gente poder ir melhorando, na verdade, dentro do nosso negócio, efetivamente. O Rafa até comentou aqui, o Ale, tudo pelo Blink, você disse hoje, né, o Rafa? Eu faço tudo pelo Blink, cadastro de produtos, kits, avaliação, composição, cara, o Blink hoje atende aqui 100% isso daí e manda pra qualquer canal, tá? Eu só trato o Melio à parte hoje ainda, mas outros canais, tudo pelo Blink. É, a Cris colocou aqui um outro ponto, né, perguntando aqui, tá difícil porque cada vez, cada um dos canais pedem coisa nova, tal, ela usa o Tiny BeCommerce que não tá legal pra ela hoje, qual é que indica? Eu até anotei, Cris, eu vou gravar um vídeo de como escolher a melhor integração, tá? Porque eu realmente não acho que tem a melhor integração do mundo, tem a melhor integração dos canais que você vende, os produtos que você tem pra sua necessidade, tá? Existem diversas boas integrações aí, a gente lida com várias dentro do nosso dia a dia, é, o Bruno colocou que ele tá há sete anos na bagunça, que ele é prova disso que tá doendo a arrumar, mas a gente lida com vários, com vários pontos diferentes dentro do, várias integrações, diferentes integradores, mas que existem algumas coisas, tá? Que são padrões, depois a gente pode fazer até um webinar sobre isso, se for o caso, existem várias coisas que são meio que padrão pra cada canal, então mesmo que você, você vai poder otimizar algo, mas se você fizer, eu vou dar um exemplo besta, tá? Se você fizer um título com 100 caracteres, aonde os 60 primeiros caracteres sejam o mais correto possível ali, no Mercado Livre ele vai cortar em 60, mas você já tem um título pronto pro Magazine Luiza, já tem um título pronto pra B2W, pra outros canais que aceitam mais caracteres, então tem alguns gatilhos, alguns ganchinhos que você consegue ir ajustando dentro do teu processo, pra que no dia a dia você trabalhe menos, então é muito legal revisitar isso, tipo, ah, eu tô tendo que refazer um título por qual motivo, e posso te falar um dos pontos quando que eu percebi isso na verdade, quando eu tô criando uma planilha pra subir produtos mais fáceis, até vai ser uma novidade pra galera depois, mas como subir produtos e criar kits mais fáceis, tal, via planilha, vai servir pra Tiny, vai servir pra Blink, vai servir pra algumas coisas assim porque vão ser fáceis de ajustar, mas como fazer isso? E aí depois que eu criei, que aí eu falei, puta, agora se eu tivesse pensado nos 60 primeiros caracteres do meu título, os outros 40 seriam complemento do meu título, num campo de modelo do Mercado Livre, por exemplo, mas pros outros canais ele já estaria correto e pro Mercado Livre ele estaria correto, eu não teria que refazer a ordem do título porque eu não pensei em usar os 60 primeiros caracteres melhor, mas são coisas que a gente vai pegando no processo, tá? Olha, só lembrando que também a gente fala muito bonito de integração, mas a gente sabe que nem tudo é alegria, não sei se o Denis tá aí, mentorado nosso, ele teve essa semana dificuldade com a Amazon, eu não lembro os termos que eram, mas por exemplo, uma variação, vou chutar, uma variação caramelo, tipo, na Amazon não existia tipo caramelo, variação de cor, entendeu? Então vai surgindo aí alguns empecilhos no meio do caminho que você tem que contornar, então posso criar um novo com a cor, sei lá, bege, entendeu? E mando esse com bege e caramelo mando pros outros, então aí tem que ir fazendo as maninhas também, entendeu? Pra poder atender os canais também, a gente sabe que nem uma integração atende 100% todo mundo. É, é um ponto que, é um ponto que a gente tem que sempre, tipo, buscar que menos impacta a gente, tá ligado? Teve um caso hoje também no Wagner, né, que tá fazendo lá a parte na mulher, ele comentou que não tinha verde militar, né, e ele não tava encontrando, como que ele poderia sair disso, tá? Então, gente, ficou claro que esse setor é um setor, depois eu vou voltar nas perguntas, tá, pessoal? Eu não tô esquecendo delas não, só pra gente seguir um cronograma e depois a gente manda mal nas perguntas. Mas esse é um ponto, sendo um setor, sendo uma pessoa só, sendo que uma pessoa vai fazer várias coisas, mas é muito importante você determinar, né, o Bruno faz muita coisa sozinho, tipo, algumas coisas e tal, e a gente tava falando sobre isso, né, pô, eu preciso de alguém? Cara, preciso provavelmente de alguém pra cuidar de cadastro, pra olhar pra isso com mais frequência, esse é o caso da Jéssica também, que a gente atende também, tipo assim, tem, que não é simples de fazer e não quer dizer que você nunca vai botar a mão nisso, tá, gente, em tudo que tá aqui, mas você vai ter isso rodando independente do momento, independente se você tá ali ou você não tá ali, fazendo, rodando com qualidade depois do padrão feito, tá certo? Então esse seria o primeiro setor efetivo a ser separado, tá, tudo nasce daqui e um cadastro bem feito, feito com base, depois isso evolui. Tchau.